9 horas e 35 minutos. Há 12 anos, um conflito entre Ceará e Piauí tramita no Supremo Tribunal Federal. Esse é um famoso litígio que discute os limites territoriais entre os estados, envolve 13 municípios cearães. Quem pegar o mapa do Brasil, entre o Ceará e o Piauí, vai ver uma faixa de terra que não tem limite, nem pertence ao Piauí, nem está no Ceará. O mapa mostra. Foi a primeira matéria, quando eu fui estagiário para fazer, foi essa aqui, se lembra? Não se lembra não, que você não estava nem aqui, nem viva há 100 anos atrás. Mas eu também fiz essa reportagem enquanto estagiário. Eu também já fiz. Pois olha, a Procuradoria Geral do Estado agora está à frente de um grupo de trabalho para acompanhar essa tramitação que já leva mais de 10 anos. E é com o chefe desse grupo, Procurador-Geral do Estado, Rafael Machado Moraes, que a gente vai conversar. Procurador, muito bom dia! Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia Nato, bom dia Carla. Bom dia! 13 municípios são reivindicados pelo Piauí. Algum de lá para cá também? Ceará reclama? Na verdade, são todos dos Ceará que estão indo para o Estado do Piauí. Como você bem colocou, Nato, esse litígio, embora a ação tenha sido ajuizada em 2011, é um litígio que teve início em 1880. Ainda por conta de um decreto imperial de 1880. O que é que levou o Império a fazer essa não demarcação? Nato, desde 1880, quando foi definido, e aí a defesa do Estado, a defesa do Estado no processo, ela parte de duas questões. Tanto da interpretação desse decreto, que existe uma discussão quanto à interpretação desse decreto. Porque o decreto, ele fixa os limites territoriais, mas existe uma dúvida interpretativa quanto à definição desses limites. O Estado do Ceará defende uma posição e o Estado do Piauí sempre defendeu outra. Isso desde 1880. Em 1920, se tentou um acordo para definir essa interpretação acerca dos limites territoriais e nunca se chegou a essa definição. Acontece que de lá para cá, a população cearense foi se estabelecendo na região e hoje nós temos algo consolidado. Nós temos 13 municípios cearenses com pessoas que se identificam com cearenses culturalmente, socialmente, a economia da região. Ou seja, nós temos aí há mais de 150 anos pessoas que se identificam com cearenses envolvidas no discurso, que a qualquer momento podem ser surpreendidas, tendo que mudar de Estado. Que é uma coisa que o Estado do Ceará jamais pensa e cogita. Agora, em que etapa, em que pé está o processo judicial nesse momento? O processo judicial, no Norte, ele está na fase de perícia. O Exército está fazendo a perícia no atual momento. Essa perícia é uma perícia estritamente territorial. Ela vai demarcar aquilo que não foi feito em 1880, em 1920, que está sendo feito agora pelo Exército. Ele vai demarcar territorialmente. Os aspectos que vão ser analisados pelo Exército não são culturais, não são sociais. E depois dessa fase, o Estado defende, ingressa o IBGE nesse processo. Aí eu já entro no objetivo do Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho, justamente nessa fase do Exército, como o Exército não vai analisar aspectos sociais, não vai analisar aspectos culturais, esse Grupo de Trabalho vai subsidiar o Supremo com todos esses dados e elementos. Nós vamos reunir dados históricos, dados econômicos, dados culturais, ouvir a população e apresentar para o Supremo toda essa realidade. Uma indagação que se faz também, quais são os critérios que vão ser levados em conta nessa análise? O que é que o Piauí está reivindicando? Que eles têm direito, porque já era de propriedade, aquela área territorial era de propriedade do Piauí? O Estado do Piauí, ele entende, interpretando o decreto, esse decreto de 1880, esse decreto imperial, eles entendem que o território do Piauí vem mais para a região leste, ou seja, o Estado é como se o Estado do Ceará houvesse avançado sobre o território do Piauí. A defesa dele, na verdade, o fundamento dele, da ação, é estritamente territorial. O fundamento do Estado são dois. Primeiro, nós defendemos que a interpretação do Estado do Piauí em relação ao decreto de 1880 é equivocada, ou seja, os limites territoriais que estão sendo avaliados pelo Exército, na visão do Estado do Ceará está correta, que está sendo feito, que já está traçado e consolidado hoje. E o Estado do Ceará, como fundamento principal da demanda, ele apresenta a consolidação, aspectos culturais, aspectos sociais. Eu tenho populações aí que já estão há mais de 100 anos, como cearese, eu tenho gerações que não podem, de um dia para a noite, simplesmente sofrer um revés desse e ter que virar, vamos dizer assim, se tornar uma população de um outro Estado, que é uma situação inusitada, que eu acredito que ninguém gostaria de passar. E o impacto? Alguém, o Estado já calculou o impacto financeiro, o impacto humano dessa possível mudança? Não, Nato, a nossa maior preocupação, além do impacto financeiro, que é óbvio que existe, nós estamos falando de uma região próspera, região onde a energia renovável, a geração de energia renovável, ela é bem considerável, o agronegócio, mas a nossa maior preocupação não é essa, a nossa maior preocupação são com as pessoas. O Estado ainda, é óbvio que haverá um impacto, é óbvio que será avaliado esse impacto, mas, no momento, a nossa maior preocupação de levar para o Supremo não é o impacto econômico, a nossa maior preocupação é levar o impacto, levar para o Supremo o impacto humano, né? É como essas pessoas, é o que, além de terras, não estamos tratando apenas de um conflito de terras, estamos tratando de um conflito envolvendo pessoas. São pessoas que vão ser retiradas do seu território cultural, do seu território já consolidado e passaram para outro município, passaram para outro Estado. Então, assim, nossa preocupação, no atual momento, não é estritamente econômico, mas sim humana. É analisar a questão sobre os viés histórico, cultural e levar em consideração a intenção das pessoas. Será que essas pessoas querem, agora, depois de anos e anos e anos de gerações, passar para um Estado, para outro Estado? Será que elas, como é que elas se consideram? Será que essas pessoas se consideram Estado Piauí ou Estado? Será que quem foi o Estado que investiu nessa população, as escolas? Então, assim, o Estado quer levar isso. O aspecto econômico, ele é importante, mas ele é visto como um segundo plano. O Estado do Ceará, no momento, ele está preocupado com as pessoas. Então, assim, é isso que nós queremos levar para o Supremo. Procurador, bom dia. Carla Moura aqui. Tony, nosso ouvinte, pergunta aqui quais são as 13 cidades. Vou trazer aqui a lista. Temos Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Poranga, Ibiapina, Ipoeiras, Ubajara, Croatá, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Crateus, Carnaubal e também Paporanga. E aí, Procurador, eu queria saber qual o papel nesse grupo de trabalho das prefeituras desses municípios. É importantíssimo. Aí, Carla, você tocou um assunto extremamente importante que o Estado também está levando para o Supremo. O envolvimento dos municípios. É importante que a ação é um litígio que foi ajuizado pelo Estado, que é um encontro, o Estado do Ceará, mas os municípios não estão sendo ouvidos. É importantíssimo, e aí o Estado já peticionou ao Supremo, solicitando isso, que os municípios sejam chamados a processos para que sejam ouvidos. Porque o maior impacto, além do aspecto pessoal, do aspecto humano, também vai ser para a economia dos municípios. Então, assim, o que o grupo de trabalho também vai fazer, além de ouvir a população, vai ser também esse diálogo com as gestões municipais. para que, com as gestões municipais, conscientizando as gestões municipais desse impacto, de tudo que poderá ser acarretado para a economia e socialmente para o município, os municípios também entrem nesse processo e para levar para o Supremo essa questão. É importante que o Supremo, ele também tenha consciência dos impactos, não só para as pessoas, mas também para as gestões. Interessante, você, a Carla, citou a lista aí. Carnaubal, Crateus também entraria, Croatá, Guaraciaba do Norte, Granje, Beapine, Poeiras, Viçoso, Bajara, Tianguá, São Benedito, Poranga e Paporanga. São municípios que têm uma ligação cultural que já é... desde a colônia, não é? Então vai ser uma alteração que realmente... Isso tem, assim, uma expectativa de quando vai ser definida? Renato, nós estivemos há 15 dias despachando com a ministra Carmen Lúcia do Supremo e justamente solicitando que o IBGE ingressasse no processo para fazer nossa perícia. Não existe, no momento, uma expectativa de julgamento do processo pela sua complexidade. E nem a própria ministra consegue dar essa expectativa. A nossa preocupação não é propriamente pelo tempo de demora. É para que o direito do Estado, propriamente, o direito das pessoas, ele seja muito bem apresentado no processo, por mais que isso demore. Não adianta a gente ter um processo que se julgue rápido e que o direito não seja muito bem demonstrado e apresentado e o julgamento seja equivocado. Então, assim, o que o Estado pretende é tempo que durar que a gente consiga apresentar todos os elementos que nós entendemos importantes e relevantes nesse processo. E é isso que o Estado vai fazer. E o grupo de trabalho vai vir para isso. Eu vou agradecer a sua esclarecedora entrevista aqui, nos colocando a par de toda uma situação que já vem de longe, desde 1880, e caso se concretize, vai afetar, por exemplo, das 1.577 escolas localizadas nos municípios disputados, 46 estão na área de litígio. A decisão também pode transferir 122 quilômetros de estradas, 87 torres eólicas, 191 poços e 1.000 estabelecimentos agropecuários cearenses para o Piauí, de acordo com o cálculo feito na proposta preliminar do Exército. E lá no Supremo, a relatora da ação é a ministra, Carmen Lúcia, com quem você realmente citou aqui. Obrigado a você, procurador. Um grande abraço. Obrigado, Manato. Obrigado, Carla. Bom dia novamente aos ouvintes. Um grande abraço. É uma questão que, vez por outra, vem à tona, porque essas pessoas convivem com a possibilidade de terem a sua vida alterada, de pagar impostos para um outro Estado, de requisitarem ações públicas e políticas e públicas exatamente de novos mandatários, de ter a sua vida eleitoral toda alterada também. Inclusive, o Tiago, nosso ouvinte, comenta aqui, né? Nesse caso, um plebiscito poderia resolver esse caso de disputa, ouvir, saber o que é que o povo quer, né? O que é que o povo também acha dessa troca, também é a opinião da Fátima Barros, nosso ouvinte. Também concordo.